Prefeitura de Porto Alegre e Comissão de Obras do Internacional fazem vistoria no terreno destinado a estacionamento. Durante a Copa, terreno terá 1.400 vagas para veículos. 120 famílias lutam para permanecer em área ocupada em São Leopoldo. Boa tarde. Até a Copa do Mundo, a área próxima ao estádio Beira-Rio, que estava tomada por entulhos, ficará pronta para ser ocupada por um estacionamento. A Prefeitura de Porto Alegre e o Internacional chegaram a um entendimento sobre a questão. O andamento das obras no entorno do Beira-Rio foi aprovado hoje por Prefeitura Internacional. A primeira etapa do projeto, que prevê a pavimentação do local onde serão montadas as estruturas temporárias da FIFA, vai estar concluído até o fim da semana. A segunda e a terceira etapas ficarão prontas no início de junho. Na área destinada à construção do estacionamento de 1.400 vagas, os entulhos foram compactados depois de uma longa discussão sobre a responsabilidade pela retirada dos resíduos entre Internacional e Andrade Gutierrez. Hoje, inicia o nivelamento do terreno e depois a colocação de pedra brita. A obra foi assumida pelo clube. O estacionamento terá dois níveis e será reservado à FIFA. Até o dia 23, nós temos posto que vai estar pronto toda a parte da etapa A. Nós temos previsto para a primeira semana de junho a etapa B, que é essa parte mais embaixo. E o Inter está trabalhando e ele vai poder dar os prazos para que o período de calçamento da etapa C, que é esse platô mais alto. Inclusive, a parte para deficientes, que vai ter também uma área calçada, ou seja, não vai ser pedra brita para os deficientes, vai ser uma área, efetivamente, já com calçamento final. O Inter vai estar assumindo essa parte de platô. Eu era o vice-presidente na época, quando iniciou as obras, e tenho provas que esse aterro que está aqui não era do Inter, era da Andrade. O platô é essa parte que vocês estão vendo, que fica mais em cima. Essa é a parte superior e a parte inferior, a qual o secretário falou de B, a C seria o platô que tem o nível do Beira Rio, da Avenida Beira Rio. E a parte C é a parte de baixo, que tem o nível da Pátria Cacique. O custo total do projeto, já aprovado pelo Ministério dos Esportes, é de R$ 8,6 milhões, conforme o previsto. Após a Copa, a ideia é aproveitar a área de 10 mil metros quadrados, localizada ao lado onde funcionavam escolas de samba, para a construção de um novo estacionamento da Prefeitura. Trabalhadores de postos de combustíveis participam esta semana de uma oficina de capacitação para atender turistas. Os chamados points vão funcionar durante a Copa do Mundo, a iniciativa da Prefeitura da capital. Essa turma está tendo uma aula sobre pontos turísticos da capital. São frentistas e funcionários de lojas de conveniência de postos de combustíveis, que podem auxiliar os torcedores estrangeiros no período da Copa. Porto Alegre hoje, sendo uma referência também, muitas pessoas acessam a cidade por via terrestre, pelas principais estradas. Então, tem muitas pessoas que chegam de fora e acabam, chegam de carro e acabam precisando buscar uma informação segura, num espaço seguro. E estes postos, estes pontos, são referência para isso. Além da palestra, os trabalhadores também recebem guias com frases básicas de possíveis diálogos com turistas estrangeiros. Para nós é muito importante isso aí, né? Saber alguma coisa, comunicar com o povo, tudo, entendeu? Vai vir muitas pessoas diferentes, entendeu? De outros países. Para nós é muito interessante nós aprender. A comissão que analisa o projeto de lei dos limites dos bairros da capital, realiza hoje à noite na Câmara Municipal a última reunião. O espaço é aberto às entidades de classe e à população dos bairros das regiões da Lomba do Pinheiro, Partenon e Restinga. A comissão já ouviu sugestões de nove regiões de Porto Alegre. A variação do volume das exportações do Estado foi negativa nos primeiros quatro meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2013, caindo 20,1%. Produtos químicos e peças de veículos automotores contribuíram para a diminuição de mais de US$ 350 milhões. Em compensação, no setor de produtos alimentícios, ocorreu um aumento das vendas com elevação de US$ 41,8 milhões. O volume subiu 13,5%. A indústria de couros e calçados também atingiu um patamar positivo. O crescimento chegou a quase US$ 28 milhões, aproximadamente 3% a mais no valor. Veja a seguir. Pesquisadores gaúchos e chineses estudam novas parcerias para desenvolvimento tecnológico.